E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Rai e pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como você pode estar compartilhando o seu perfil do Instagram. Você pode compartilhar no seu WhatsApp, Facebook e até mesmo no Gmail, ok pessoal? Você que irá escolher qual o meio de compartilhamento que você deseja, ok pessoal? Mas antes eu quero pedir para vocês, deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, porque assim que a gente postar novos vídeos, você vai ser um dos primeiros a ser notificado, ok pessoal? Para você estar compartilhando o seu perfil é bem simples, entre no seu Instagram, em seguida e toque no seu perfil, e aqui no seu perfil você vai tocar aqui nos três pontinhos, podem notar que o meu está sinalizando aqui com o número 1, a gente vai dar um toque nela, dando um toque nela a gente vai clicar aqui na primeira opção, que é a opção de configurações, ok? Clique aqui em configurações. Clicando em configurações você vai tocar na primeira opção, que é a opção de seguir e convidar amigos. Você vai tocar e tocando aqui vocês podem ver, convidar amigos por WhatsApp, por e-mail, por SMS e convidar por. Você pode clicar aqui em convidar por e escolher aqui outros aplicativos, como vocês podem ver aqui, tá? Então você pode estar escolhendo aqui aplicativos. Eu vou estar escolhendo aqui o WhatsApp e vou estar escolhendo aqui este primeiro contato aqui como vocês podem ver, ó. Vou enviar para ele e enviando aqui vocês podem ver que ele já vai estar dando aqui para a gente o Instagram, tá? Vai estar dando aqui meu arroba e assim que a pessoa clicar nesse link ela vai ser enviada diretamente para o meu perfil do Instagram. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no canal.